Agora vamos falar um pouquinho do Vasco, que não teve uma semana muito fácil, foi eliminado na Libertadores, mas no Brasileirão deu um show. Venceu a América Mineiro por 4 a 1. Aos 31 minutos, Galhardo derrubou Norberto na América Mineiro, que Rafael Moura converteu. 1 a 0. A reação vascaína começou na segunda etapa. Bruno Cozendei completou o cruzamento de Caio Monteiro para empatar. Depois foi a vez do Bruno retribuir o favor e tocar para o Caio, marcar o gol da virada. 2 a 1 Vasco. Kelvin fez jogada individual na área e tocou para Andrés Rios marcar o terceiro. E o último foi do próprio Kelvin, que aproveitou o lançamento para se jogar e marcar de cabeça. Fim de jogo, Vasco 4, América Mineiro 1. Está aí, André. Em quatro rodadas, o Vasco tem sete pontos conquistados. Está no G4, ocupa a quarta colocação e nem tudo está perdido, porque a torcida realmente apelou na última sexta-feira, teve tiroteio no treino. Então é isso. Está bem no Brasileirão, com duas vitórias e um empate. A Libertadores fica para trás. Eu nem considero torcedores aquelas pessoas que foram ao treino do Vasco, não. Aquilo ali são marginais que usam aquele tipo de expediente até para estoqueir os dirigentes, para pegar ingresso, para pegar passagem e até dinheiro dos dirigentes. Então eles fazem esse tipo de situação para intimidar. E o verdadeiro torcedor do Vasco, ele está vendo que o time está fazendo, às vezes, até um pouco mais do que tem capacidade. Que o time tem as suas limitações, mas é um time que tem garra. É um time que se supera. E esse está sendo o Vasco. O Vasco que chegou na Libertadores, que chegou à fase de grupos e que pegou o grupo mais difícil. E por isso não teve uma sorte melhor dentro do grupo. E que no Campeonato Brasileiro está na quarta colocação. Olha que campanha boa. Então, muito boa a campanha do Vasco. O time está jogando muito bem. Nesse jogo aí, foi para lavar a alma.